É Brasil, tá achando o que? Que nós é pouca pica? Não, nós é muita pica, o BTS tá voando baixo, dessa vez cruzou o oceano a convite da Gillette para entrevistar ele. Thomas Müller aqui em Munique, nesse momento o placar do jogo é 7x2 já mano, já metemos esse golzinho na Alemanha. É bonito? É, mas cadê né, cadê os motoboys aqui na rua, cadê os caras aqui passando de bike falando sai da frente filha da puta aqui a ciclovia, cadê os maluquinhos manjando suas coisas para ver se não rouba. Achei meio sem graça para falar a verdade. Chegou o grande dia finalmente Brasil, eu tô nervoso, eu tô ansioso para falar com o Thomas Müller, mas eu tô preparado. Fiz as perguntinhas, passei para o inglês bonitinho, tudo bem preparado para falar com o Thomas Müller, mas falta uma coisinha só que é o presentinho que eu vou dar para ele, que eu trouxe aqui, que que é? A cuequinha, a cuexa com as cores do Brasil aqui da Gillette, mas antes eu vou fazer uma zicadinha, vou dar uma zicadinha aqui no estilo pachamama. Energias ancestrais de pachamamas e quem é essa cueca? Vai chegar na copa e a Alemanha não fazia o que fez para a gente ir lá no Brasil. Vou até esfregar uma alhominha nela aqui ó, esfregar a alhominha da zica, olha a alhominha da zica vai ser aqui ó, essa cuequinha ai, para dar sorte para o Brasil e para a Alemanha não estragar a nossa festa de novo. Para acabar, eu vou dar sete dobradas nela ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sante Brasil daqui, então bora encontrar o Thomas Müller porque a cueca tá dobradinha, e eu vou entregar para ele pessoalmente. Ai, 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 ai Brasil, alemanha, mundo, ásia, oceânia, africa, agora o BTS tá internacional, nós temos aqui o grande astro do futebol internacional, Agora, Thomas Miller, por favor! Obrigado, obrigado! Thomas, eu estou muito feliz por ter você aqui no meu show. É o melhor show do mundo do mundo. Ok, sim, eu posso ver, sim. Mas, ao mesmo tempo, realmente triste lembranças me continuam de volta, sabe? Não tem problema, você tem o certo vestido. Você ganhou, você ganhou 7-1. Eu acho bom? Sim, você parece... Com esse vestido, eu ganhei 7-1. Sim, claro. É por isso que eu compro. É um sentimento misturado, sabe? Quando eu vejo você, eu não sei se vou ser feliz ou triste, eu não sei. Ah, é uma mistura. Nós todos amamos o futebol e foi um bom jogo, então... Um bom jogo para você. Sim, claro, mas... Ok. Melo, é verdade que quando você percebeu que o Brasil estava totalmente perdido no pão, e vocês decidiram que você deveria pegar o seu futebol na segunda vez, para fazer isso ainda mais humilhante? Ah, não, não. Eu não acho que não. Quem disse isso? Sim, claro. Nós dissemos que fazer coisas seriosas. Talvez quando você é 5-0, você pensa em fazer tricks, como os brasileiros normalmente fazem. Sim, sim. Mas nós somos brasileiros, então... Nós não estamos acostumados a fazer samba-tricks no pão. Sim, sim, sim. Mas nós temos que percebermos que nós precisamos jogar serios, claro, para ganhar o jogo. Porque foi 5-0 na segunda vez. Mas eu me lembro que nos primeiros 10 ou 20 minutos na segunda segunda vez, o Brasil foi forte e tentou mudar o resultado. Mas... Eu não lembro aquela parte do Brasil. Eu não lembro, mas é ok. Agora nós temos algumas situações. Manuel Neuer fez um ótimo trabalho. Mas não, foi um jogo especial para nós. E, claro, eu tive amigos no time brasileiro. Temos um time brasileiro, Danci e Luiz Gustavo. E então... Eu fiquei um pouco triste com o resultado também. Para nós foi incrível, mas... Pode ser um outro time do Brasil. Sim, sim, sim. Sim, sim. São meus pensamentos. Porque ele permaneceu lá na Bahia. Foi muito bom. As pessoas estavam bom para nós. Sim, foi um ótimo torneio. E nós amamos os brasileiros. Eles estão sempre felizes. É sempre o meu estilo também. Eu não sou tão talentoso para fazer música, como você. Sim. Mas... Eu vejo muito melhor. Com a mask, eu concordo com você. Se eu tirar a mask, eu acho que sou mais bonita. Mas é ok. É só minha opinião. Minha mãe pensa isso também. É ok. Ela tem que pensar isso, né? Tomás, fora das palmas, qual é a melhor memória do Brasil durante a última World Cup? Nós nos conhecemos em nosso país. São indios ou pessoas que vivem perto de nosso campo. E foi muito bom. Na nature? Sim, na nature. Nacod? Não, não, não. Não. Eles têm especial... F***ing cobre. Sim, sim. Eles têm especialidade. Mas foi muito bom encontrar as crianças. E eles estavam muito felizes, porque nós estávamos lá. E, claro, no Campo Bahia, onde estávamos, a pão e a água. Foi uma ótima atmosfera. E, claro, os grandes cidades também são ótimos em Rio. Você tem bom memórias, né? Sim, claro. Eu tenho muito bom memórias. E qual bebê brasileiro gostou mais? Eu não sei o nome. O carne que cortou. Você sabe o que eu quero dizer? O carne que cortou. Ah, é como um barbeque. Sim, como um barbeque. E os cunhos, o clássico brasileiro. Sim. Eu acredito que eles gostam melhor do que Joaquim Lowe, como um... como eu posso dizer? Snack, certo? Sim. É verdade. É verdade. For certeza. É verdade. Ok. E as bananas eram ótimas. As pequenas pequenas. As pequenas pequenas, elas gostam mais intensamente do que as bananas que nós temos aqui. Sim. É diferente. Então, a banana não é uma fruta typica alemã. Sim. Muito bom. Você sabe que, se você deixou Argentina ganhar, você seria mais um inimigo para nós. Sim. Nós sabíamos sobre isso. Então, nós tentamos derrotar a Argentina para que nossos amigos brasileiros para os alemães e para os brasileiros. Sim. Sim, sim. É verdade. Em 10 minutos, eu tenho um show com a televisão argentina. Sim. Eu digo que é completamente diferente. Ok. Não, é engraçado. O que importa é aqui. O que você diz aqui. Tem algum brasileiro que te agradeceu por isso? Não é claro. Porque, depois da ganha, tivemos uma partida e depois saímos para o Brasil. Mas, Afinja e Dante, depois do torno, eles disseram que foi bom que nós ganhamos. Ok. Então, eu vou fazer agora. Muito obrigado. Obrigado. Não é problema. Não é problema. Não é problema. Você salvou horas. seria um desastre se a Argentina won no Brasil. É verdade que o Dante, você está falando sobre o Dante, você te perguntou de tomar facilmente o bullying quando você voltou ao Munic. Sim. Nós tentamos não falar sobre a Copa do Mundial. Nós tentamos olhar para frente. Ele é um ótimo. Então, nós tentamos esquecer o que aconteceu. Ele te perguntou, por favor, por favor. É. É muito difícil para mim. Para nós. Joga bonito. Você tem a oportunidade de se tornar a top scorer de toda a CUP. Não é? Todo jogador tem essa oportunidade, mas alguns jogadores precisam mais objetivos. Você tem 10 objetivos, certo? 16. Você acha que isso é o seu objetivo? Isso é o seu objetivo? É algo que você gosta de fazer? Você acha que isso irá acontecer? Quando eu estarei no ritmo, e esse ritmo foi ótimo, então, cinco gols em cada World Cup, eu estaria muito feliz quando isso aconteceria. Então, eu preciso de mais um World Cup para chegar ao Miro Closet. Sim, eu vou tentar o meu melhor e talvez... Você vai jogar esse outro? Talvez duas mais, não? Oh, duas mais! Closet foi, tipo, 40. Mas eu sou mais velho como você. Eu sou, tipo, 40. Eu sou 39. Você pode jogar 38, porque você é um cara de cara. Sim, isso é certo. Agora eu sou 28. 10 anos depois, talvez. Nós vamos ver. Eu estou aberto para tudo. Com o cabelo branco. Com a sua máscara, eu posso jogar até 60. Sim, porque você vai ficar jovem para sempre. Você vai ficar jovem para sempre, como eu. Sim, é uma boa ideia. Tomás, você tem esse estilo único, incoalto, tipo, soxas. Sim, isso é uma coisa muito especial. Nós chamamos no Brasil peladeiro, esse estilo. Peladeiro. Ok. E você gosta de divertir. Você gosta de brincar. Você gosta de brincar. Você é certeza que você é brasileiro? Sim. Eu me lembro da minha família e eu acho que meu pai tem um cachorro que a brasileira TV assistiu. Então, eu sou meio brasileiro. Eu acho que você é brasileiro. Bom, você jogou... Minha dançamentos são muito bons, mas o ritmo é um pouco mais alemão. Mais alemão? Sim. Mais difícil. Eu tenho bons ideias, mas quando eu uso isso... O corpo não... Sim, o corpo não faz as coisas que a minha mente está pensando. Quando você está em Bahia, eles tentam te ensinar uma dança brasileira? Sim, claro. Com meus companheiros, Afinia, Danci e Luiz Gustavo. Algumas vezes eu tento te ensinar como eles se ensinar, mas... Sim, sim. Meu pai é alemão, meu pai é alemão, meu pai é alemão. Meu pai é alemão. Então... É um pouco como um robô. Um robô. Mas na Bahia, você conhece Capoeira? Sim, sim. Sim, tudo. Você gostou? Eu gostei, sim. Eu gostei da maneira que brasileiros vivem sua vida. Talvez eu sou alemão e talvez eles precisam assistir um pouco mais sobre o tempo. Para estar no tempo. Quando eu tenho uma reunião em 10 horas, normalmente eles chegam às 20 horas e dizem Oh, estou muito tarde? Sim. E nós dizemos, não, não, 20 minutos muito tarde. Muito tarde, sim. Mas você pensa, oh, sim, estou bem. É comum no Brasil, mas na Bahia é ainda mais comum. Sim, sim, sim. Você jogou com Dante, Douglas Costa, Rafinha, Thiago Alcântara, muitos brasileiros. Qual jogou um jogador brasileiro? Quem é o mais engraçado? Quem é o mais engraçado? Eu acho que com o Rafinha, eu já estou jogando 7 anos, então eu conheço o melhor. Então, eu acho que ele é o cara que eu conheço. Mas todos os brasileiros estão rindo e divertindo. Eles têm essa atitude que eu gostei. Porque quando o sol está brindo, eles estão felizes e tentam trazer o time para uma boa competição e atmosfera. Muito bom. E eles te mostravam alguma música brasileira, certo? Claro, sim. Samba. Sim, talvez nós temos muita música brasileira. Antes do jogo, nós sempre estávamos no mesmo ritmo. Às vezes, nós precisamos de um pouco mais de rock. Rock? Sim. Para misturar, porque os brasileiros sempre estão relaxados. Sim. Eu gosto. Às vezes, no jogo, você não precisa relaxar. Você precisa ser heavy metal. Sim. Mas eu vou mostrar o funk brasileiro. Eu acho que alguns brasileiros já já mostraram. Mas vamos lá. Eles também têm a máscara, não é? Eles têm a máscara também! Estou trainando. Eu estou treinando. É uma tendência. Eles não colocam isso na sala de fitter. Sim, eu ouvi isso. Eu ouvi isso no passado, então eu conheço essa música. É perfeito para celebrar os títulos como o Baird used to do. E eles estão sempre juntos. Não é só uma interpretação. É sempre um grupo e dança. Você aprendeu qualquer palavras ruins em português? Não, não. Só as palavras ruins. As palavras ruins estão apenas na cabeça. As palavras ruins são não para a câmera. Ok, nós perguntamos algumas pessoas para enviar algumas perguntas. Ok. Eu vou mostrar a primeira, ok? Olá, Milar. Como você acha de estar no mundo mais grande talk show? Bem, em muitos dias você teve a World Cup. E muitos jogadores do Bayern jogaram para diferentes equipes. Como James Rodriguez, Lewandowski, Javi Martins, Jago Gunter. E na última World Cup você também teve o Robinho, Hibehi e Chiquiri. E eu quero saber como é a atmosfera no clube. Quando você sabe que em muitos dias você pode enfrentar alguns dos seus títulos em uma live ou death match. Essa é uma boa pergunta. Boa pergunta, sim. Sim, uma boa pergunta. Sim, é sempre divertido jogar contra seus próprios títulos. Porque, claro, antes do jogo, os jornalistas perguntam como vai ser. Sim, nós conhecemos os outros muito bem. E esses jogos são sempre especiales. E sim, nós temos muitos jogadores. Claro, claro, quando jogamos contra o Espírito, jogamos contra o Thiago e o Javi. Sim, talvez nós vamos ver o quanto tempo a polícia chegará os pontos. Mas, sim, é sempre bom jogar contra os meus títulos. Porque eu conheço eles e eu conheço para eles. Sim. Você conhece os cortes para evitar eles. Sim. Mas quando você vê seus títulos na Alemanha em outro time, se você precisar de um títulos na Alemanha, você vai pensar antes? Ou, no tempo, é uma guerra? Para mim, é bom que eu sou um títulos. Eu não tenho que títulos muito. Então, eu quero jogar um gol. E então, não tem problema com o contato. Mas, normalmente, quando você joga contra seus títulos, por exemplo, contra Toni Kroos, contra Real Madrid, ele foi um pouco sucesso e sabia disso. Mas... Você perdeu muitas gols, Bayern. No final, sim. Ele gritava e eu estava triste. Bayern jogou muito melhor do que o Real Madrid naquela época. Sim, mas no futebol, no final, é o resultado. Sim, é o resultado, certo? É o resultado, certo? E não é a culpa do jogador? Não é a culpa do jogador? Não, eu acho que ele fez um bom trabalho. Ele fez talvez duas decisões ruins. Então, ele tomou sua parte. Ele tomou sua parte, que nós voltamos para casa. Mas o principal problema foi que nós não fechamos a porta. É uma desculpa, porque eu estava para você. Sim, obrigada. Eu estava para você. Em seu próximo show, você diz o mesmo, hein? Não, não. Não, não. Não, eu não entendo que o Real Madrid ganha todas as coisas. Com Marcelo, você faz um show e você diz, E o Marcelo é super, super. Não, não. Vamos mudar o campeão, o campeão. Real Madrid ganhou muito muito em torno. Sim, certo. Então, você quer mudar a Alemanha? Porque nós ganhamos o último campeão? Sim, claro. Em dois dias vai ser a final da Champions League. Ok. E quem vai ganhar? Eu vou para o Real Madrid. Eu acho que eles têm muito experiência. E como você viu na semifinal, eles têm sorte de sorte. Eu acho que é o Real Madrid. Sim, o Real Madrid é um ótimo time. Mas você me perguntou... A sua opinião? A minha opinião. Claro, claro, claro. Vamos ver outra pergunta para você. Meu nome de Bolívia. Ali. Müller. É um fã de Dortmund. Sim, um fã de Dortmund, mas ele está perguntando em Alemanha. É um fã de Brasília, mas ele está perguntando em Alemanha. Ok. Para você, Mille. Você é um bom jogador, mas o que você acha melhor? Você ou Lewandowski? Eu quero saber isso, por favor. Eu quero saber isso. Eu acho que em Bolívia só perguntando em Ikea melhor. Ele é o Lewandowski. Ok. Mas o Alemanha não é ruim. Não ruim? Ele é ruim do que o seu. Ele é alemão, parabéns. Sim, bem. Quem é melhor? Nós somos diferentes. Quantos gols ele tem em World Cup? Zero? Eu não sei. Zero? 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 Porque... É o primeiro World Cup agora? Sim, mas zero. É zero. É zero. Você gostaria de jogar em Brasília algum dia? Quando a verdadeira equipe faz uma oferta. Sim. E eu tenho que falar com minha esposa e perguntar se você quer ir para Brasília. Ela é a pessoa que decide. 60%. Como em todas as famílias do mundo. Sim, sim. Algum clube especial? Não. Eu acho que há muitos grandes clubes no Brasil. E se eu perguntar meus companheiros, Dancia, eu acho que todo mundo tem seu próprio clube. Sim. E eu digo, esse é o melhor. Esse é o melhor. O que são os mais conhecidos brasileiros no Brasil? Para você? Em sua mente? Gremio. Gremio. São Paulo. São Paulo. São Paulo. São Santos. São Santos. Eu conheci alguns mais, mas acho que... Esse é o top 3. O top 3 na minha mente. Muito bem. Ou o primeiro 3 na minha mente. O primeiro que vem em sua mente. Ok. Em sua mente, quem são os 3 maiores jogadores do mundo? Eu ouvi. Eu não vi ele jogando. Johan Cruyff foi incrível. Claro que Maradona foi especial porque ele foi muito bom e muito polarizante. Então, todos pensam que ele é um ótimo jogador. Mas, às vezes, ele não é tão profissional. Eu não me importo. Ele foi um genio. Ele foi um genio. E... O terceiro. Sim, claro. Pelé scored... Eu não sei... Pelé. Sim, Pelé. A milha de gols. Messi e Cristiano são ótimos. Mas eles ainda estão jogando agora. Então, nós temos que falar sobre as legendas. Vamos esperar para eles. Sim. E hoje em dia, nós temos Messi e Cristiano como o melhor. E quem é o terceiro? Esse ano, na sua favorita equipe, Liverpool, Mo Salah, jogou uma ótima temporada. Boa temporada. E, claro, ele tem muito lindos movimentos e muito bom gols. Talvez agora ele é o terceiro. Sim. Talvez essa temporada ele é impressionante. Ok. E essa é a última parte. Eu digo... É agora. Não, porque todos me pedem para parar. Porque para mim... Eu vou ficar aqui... É um ótimo jogador. Sim, eu vou te dar um gif. Mas, espera. Essa é a última parte aqui. Eu vesti toda a faca. Não muda nada. Ok, então, dê-me, dê-me. Esse é o gif que eu preparo para você. É uma roupa brasileira para lhe dar boa sorte. Aqui, olha. Você gostou? Oh, é perfeito. É um gif. Eu vou mostrar para minha esposa. Talvez ela não seja tão feliz. Mas, parece interessante. Eu vou tentar, sim. Durante a World Cup, ok? É legal. Agora, é assim. Já ou jamais? Eu digo algo assim. É como se você tiver ou nunca. Ok. Sim, você diz já. Não, você diz jamais. Jamais. Isso. Já está. Sim, já está. Já está. Um jogo de jogo party no Próvento Não é uma surpresa. Não é uma surpresa. Ok. Põe o casal brasileiro, só para ver como se parece. Já? Já? E como se parece? Bom. Bom? Eu peguei o casal brasileiro, então eu preciso também. Você se sentiu confortável? Sim, claro. Ok. Eu sempre quero sentir, uma vez em uma vida, como um brasileiro. Como um brasileiro. Você é um brasileiro. Em outra vida, você é um brasileiro. Talvez sim. Ok. Ok. Então eu vou pedir a você de signar esse casal. Nós vamos fazer um desafio. Back there, no Brasil. Vamos ver quem vai ganhar a assinatura aqui do Thomas Miller. Perfeito. Salve, Brasil! Você diz. Salve, Brasil! Tamo junto, porra! Tamo junto, porra! É nóis, Thomas Miller! Por favor, por favor, por favor! Obrigado. Muito obrigado. Foi incrível. Sim, foi incrível. Eu sou emocionante, Brasil. Thomas Miller é gente fina pra caralho. Vamos pro desafio. Camisa autografada pelo Thomas Miller na mão. E eu tô aqui em São Paulo e colou uma ropa hoje. Bolívia! 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 Chega, seus filha da puta! Vou explicar o desafio agora. É o seguinte. Thomas Miller lembra o quê pra vocês? 7x1! 7x1! 7x1, arroz! Vai daí! Vai daí! Vai ter que pegar o cabo de vassoura, dar 7 voltas, depois dar uma volta ao contrário, que é o golzinho dos caras, e chutar no gol que vai ficar longe e acertar o golzinho. Vocês fazem uma fila, primeiro que acertar, ganha a camisa. Firmeza? Cadê o meu caveiro? Essa bola aqui eu tô achando muito fácil, mano. Isso! Vamos trocar a bola então, ó. Vai ter que acertar com a bolinha. E aí, baixei firmeza? Tá nervoso primeiro ou tá suave? Então é o seguinte, ó. A bola tá aqui. Saiu o tontão, já chuta. Beleza? Vai! Então vai, contando! 1... 2... Corre, corre, mano! Mais um, mais um! Vai, nota! Vai, chuta! 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 Vai! Uuuuh! Vai! Ih, pegou! Uuuuh! Vai pra trás! Aê, vai, vai! Begou! Tá longe, hein, mano? Vai! Vai! Uuuuh! 2... 6... 8... 7... 7... Vai! Vai, 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 vai! Ei! Vai! É moto non, caralho! Uuuuh! Aê, vai! 1... 2... 6... Seve! Um. Alta uma. Aí vai! I, 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 I... Oh, porra! Caralho, já acabou, mano! Olê! Acabou, caralho! Caralho, Parmeira! Fereceu, parabéns! Valeu! Deu sete voltas, depois deu um golzinho do Escar. Tá aqui a camisa. Valeu! 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 Valeu todo mundo que assistiu o Bolívia Talk Show! Olívia! Youtube! Foi do caralho! Até quinta que vem, Betão! Essa é nóis, tamo junto, Brasil!